Quero te dizer te amo E esse amor foi tudo que eu te dei Relembro aquela noite que eu te vi por você Eu me apaixonei Como eu te amei O Edilson e o Edilson eu vou Junto com o Ciccone Eu sei por ele eu vou me apaixonar Junto comigo você vai Me beijar O Edilson e o Edilson Você vai Com mim grandes sucessos Você foi O som que veio pra ficar Você vai Como se apaixonar Quero te dizer te amo E esse amor foi tudo que eu te dei Relembro aquela noite que eu te vi por você Eu me apaixonei Como eu te amei O Edilson e o Edilson eu vou Junto com o Ciccone Eu sei por ele eu vou me apaixonar Junto comigo você vai Junto com o Ciccone Junto com o Ciccone Junto com o Ciccone O Edilson e o Edilson Sucesso em qualquer lugar Logo me apaixonar Logo se apaixonar Junto com o Ciccone O Edilson e o Edilson O som que é um sucesso Logo me apaixonei Eu sei jamais verei Junto com o Ciccone O Edilson e o Edilson O som que é um sucesso Logo me apaixonei Eu sei jamais verei Ciccone O Edilson Se é um sucesso Eu sei jamais verei Entre o Edilson Eu 1969